Voltamos com Notícias e Mais, hoje a gente recebe a Alessandra Rios e nós falávamos sobre o início da carreira dela. Conta pra gente, Alessandra, quem mais te incentivou a seguir a carreira profissional foi o Daniel? Na verdade a família, a família, os amigos e principalmente as pessoas que estão me apoiando as pessoas que no começo falaram assim, não, você gosta de cantar, você quer, então vamos começar a trabalhar. No começo, Leão, quantos você tem de carreira? Você tem 17 aninhos? Isso, profissionalmente, dois anos e vai fazer aí nove meses que a gente começou a trabalhar meu primeiro CD. É, 17 anos que acabou de fazer, né? Faz dois meses por aí, né? Tá certo, lindinha. Você, o que você pensa pra tua carreira? Você sonha o quê? Cantar com quem? Eu sonho transmitir a minha emoção e a minha energia por todo o Brasil, por todos os shows, a todas as pessoas. Esse é o mais gostoso, né? Quando você sobe no palco e você não vai lá simplesmente pra cantar, mas sim pra passar a sua emoção e a sua alegria pras pessoas e receber isso em troca. Você já dividiu o palco com o Daniel. Com quem mais você gostaria de dividir o seu palco? Dividir o meu palco? Vários artistas, eu acho que também grandes artistas internacionais. Eu sou uma grande fã da Chanel Twin também e acho que seria mais uma coisa que seria uma grande emoção. Já dividi o palco já também com o Jean Giovanni, Guilherme Santiago. Então, acho que isso seria um mais legal também. Olha, é uma graça. Olha, Sandro, e você saiu do Paraná, lá do interior, e também, aí veio pra São Paulo também pra morar no interior. Você acha que essa identidade com o campo te dá mais inspiração? Com certeza. Eu sou natural do Paraná, sempre morei no campo, sempre andei a cavalo, tirei leite. E quando eu vim pra Brotas, foi um pouquinho diferente, porque eu ainda moro dentro da cidade, mas, como você disse, ali também é uma cidade que é mais pequena, são os familiares próximos, você tem um contato com a natureza. Falando em natureza, conta pra gente essa sua história, esse seu objetivo. O que significa? Cada cidade que você vai, você planta uma árvore? Isso. Na verdade, eu lancei esse projeto, que é Plante Uma Vida, através de uma música que eu compôs, que se chama Viva o Ritmo da Natureza. Essa música eu fiz quando eu vim pra São Paulo, que eu vi outro mundo, quando eu vi o Rio Tietê, umas coisas, assim, totalmente diferentes. E eu quis transmitir isso pras pessoas, porque o que será das pessoas mais pequenas? Porque eu sempre nadei na cachoeira, como eu tava dizendo, sempre subi em árvore. Aí eu penso assim, eu venho aqui, vejo tudo isso e falo, e as crianças daqui, será que eles nunca vão ver isso? Aí eu compus a música e cada show que eu faço, eu planto uma árvore. Ah, que bonitinho. E você é uma mulher de projetos, né, danada? Você vai que vai, né? Acho bacana isso. Acho importante, viu? Agora, todas as músicas do seu CD são compostas por você ou você tem outros compositores? De princípio, o meu primeiro CD são todos autorais. O meu segundo, que está pra vir também, são todos de minha autoria. Ah, tá. Isso. Mas aí, vamos ver, pra ir para o terceiro CD, né? A gente sempre quer também, quem sabe, entrar aí uma Fátima Leão, o Peninha, que também a gente tava conversando, inclusive, quero mandar um abraço se ele estiver ouvindo. Pessoas incríveis, né? Nossa, maravilhosas. Ótimos compositores. É, agora tem o perigo, né, que a Fátima Leão, ela é uma ótima cantora, mas ela começou a compor tanto que isso roubou a cantora da gente, ela ficou só compositora. A gente não corre esse risco, não, de perder você como cantora, né? Não. Vai compor e cantar sempre, né? Isso, sempre. Falando em composição, gostei muito do tema, do título aqui dessa música, eu acho você muito bem resolvida. Olha só, Leão, o título. Se quiser, me liga. De quê? Deixou lá pro outro, né? Ele que decida, né? Essa música tem uma história muito engraçada que, enquanto eu trabalhava, né, meu celular começou a tocar, e era um número privado, desconhecido, e eu não gosto de atender. Aí começou a tocar, 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 eu falei, ah, se quiser, me ligue. Falei, opa, dá uma música aí, né? Já dá música. Aí eu lancei a música. É assim mesmo, né, que pinta a inspiração. É, sempre surge, sim, do nada, às vezes, à noite, no sonho, se tiver alguma inspiração de coisas assim que, às vezes, você nem imagina. Aí eu pego lá, escrevo lá no celular, anoto certinho. Ficou bem legal. Vamos ouvir, então? Vamos cantar. Se quiser, me ligue. Se quiser, me ligue. Se quiser, me ligue. Se quiser que me ligue, não vou te atender. Já passou do mito, quando eu amei você. O que já foi uma paixão, hoje não é nada. Se foi apenas ilusão, acabou na estrada. O beijo que já foi doce, se tornou amargo. E o calor dos seus braços está congelado. Se quiser, me ligue. Não vou te atender. Já passou dos limites, quando eu amei você. Se quiser, me ligue. Não vou te atender. Já passou dos limites, quando eu amei você. Você se dizer o machão, o rei da mulherada. Mas acontece que você já não tá com nada. E se você me pedir apenas um abraço, vou apenas te dizer que está acabado. Se quiser, me ligue. Já passou dos limites, quando eu amei você. Se quiser, me ligue. Se quiser, me ligue. Não vou te atender. Já passou dos limites, quando eu amei você. Se quiser, me ligue. Não vou te atender. Já passou dos limites, quando eu amei você. Não vou te atender. Um abraço. Alessandra, uma alegria ter recebido você. Que você tenha uma carreira de muito sucesso. E que continue com essa doçura e esse seu jeito tão brejeiro aí. Que conquistou todo mundo aqui no nosso Notícias e Mais. Obrigada. Sucesso pra você. Obrigada. Eu que quero agradecer a vocês aqui do programa. Um grande abraço a todos os pessoais aí de casa. Quero mandar um abraço também ao pessoal do Jacques de Anino, que esteve aqui com a gente. Pessoal da churrascaria Estância Nancy. E que a gente vai estar aí logo mais. Muito obrigada a todos vocês. Espero que estejam gostados. Pode entrar no site alerios.com.br, como esteve passando aqui embaixo. Um grande abraço e fique com Deus. Obrigada, linda. Adorei o truque ali, tudo escritinho pra não te esquecer de ninguém. Faz muito bem ela. Sucesso pra Alessandra Rios. Agora o sucesso é todo seu. Leão Lobo.